Beijo nos olhos, a solidão, uma chama acesa que aquece o meu coração Faz os seus beijos, vem salvar minha vida Você é pra mim uma sedução, um corpo ocupado, uma inspiração Eu sem você sou uma estrela perdida Você traz pra mim toda felicidade, sabor do desejo, amor da metade Fico feliz quando estou com você Você não devia me tratar assim, ó filho, meu peito aqui dentro de mim Só prendendo a busca que você queria Volta, te amo tanto Vem jogar canção, foi você quer Já se arraia, volta, minha querida A minha vida, sem você é pra mim Estrela perdida é o nome da canção